Aqui na região Ceridó do Rio Grande do Norte, uma operação original, o pecado original das polícias civil e militar resultou na prisão de várias pessoas, armas apreendidas, dinheiro e veículos. Segundo informações dos delegados da Polícia Civil aqui de Caicó, Dr. Leonardo Germano e o delegado regional Ricardo Brito, a polícia prendeu criminosos e um líder da cidade de Jardim de Piranhas, que era um homem que comandava toda a ação criminosa, homicídios, roubos, assaltos e tráfico de drogas. A operação contou com dezenas de policiais militares em várias cidades do estado do Rio Grande do Norte, em especial aqui da região Ceridó do estado. Os delegados Dr. Leonardo Germano e o Dr. Ricardo Brito, agora há pouco em uma entrevista coletiva aqui na delegacia da Polícia Civil, detalharam a nossa reportagem, as informações dessa operação pecado original, denominada de pecado original, repito, desencadeada nessa manhã de sexta-feira, não só aqui na região Ceridó, mas em outras regiões do estado do Rio Grande do Norte e até no estado vizinho da Paraíba. E realmente, nós enviamos essa investigação que durou aproximadamente dez meses de trabalho, muito embora a série de informações já tenham sido corrigidas antes mesmo do início formal na investigação, e faço lembrar aqueles ataques que facções criminosas se envolveram aqui na nossa região, com incêndios a bens públicos, a ônibus, enfim. Em meados de 2016, essa facção criminosa foi na região de Piranhas, queimando uma série de bens de patrimônio público, e já naquela época a gente começou a organizar as informações visando no futuro deflagrar a operação que hoje foi anunciada na sociedade. O Washington, ele figurou realmente, quando a gente conseguiu aprofundar e começar a juntar o quebra-cabeça da existência da facção, da célula da facção criminosa na sala de Arrindo de Piranhas, o Washington apontado, pelo menos de acordo com as investigações, como líder na cidade da facção criminosa, que lá atua. Há outras pessoas, envolvidas, assim como o organograma pode demonstrar, e sobretudo pessoas que têm conexão com a cidade de Caicó, e aqui são líderes também dessa mesma facção. Mas na cidade de Jardim de Piranhas, o Oscar era aquele que tinha, que detinha a alcunha chamada do crime de linha de frente, era aquele que dava a última palavra na cidade se tratando de crime organizado. Eu estou aqui em Caicó, quem seriam os acusados aí, ou pelo menos os líderes, que entravam nesse contato direto com o Washington, a Jardim de Piranhas? Especialmente dois. Há dois indivíduos que detêm um liame muito estreito, inclusive um liame afetivo, pessoal, com ele, que também são apontados como integrantes dessa mesma facção criminosa. Um deles é Caio, ele é conhecido como Caio Agua Azul, já foi preso muitas vezes em investigações aqui na Polícia Civil de Caicó, há pelo menos quatro processos em que ele foi preso, ganhou a liberdade, foi preso de novo, enfim. Esse é pelo menos o sexto mandado de prisão que a gente tem de favor dele, está foragido, e ele inclusive é compadre do Oscar. Ele é padrinho do filho do Oscar, e era aquela pessoa que estabelecia esse liame, Caicó e Jardim de Piranhas. Como exemplo, a gente já havia divulgado para a imprensa o encontro de um laboratório de tráfico de drogas no bairro Confeito do Gelo, e que o Caio seria o proprietário, para se perceber com a complexidade e onde a facção já estava chegando. O segundo investigado, e é que estabelece, para além de Caicó, uma conexão do tráfico de drogas e o crime organizado com o Natal, é o Françuel, que também aponta ali na segunda linha do nosso organograma. Ele é uma pessoa considerada de extrema periculosidade, nós já temos mandados de prisão de favor dele, de prática de homicídio. Ele está foragido, e um novo mandado de prisão preventiva, pelo fato de ele ser um dos líderes da facção criminosa, que atua não só se tratando de Françuel, em Caicó, mas também na cidade de Natal. Doutor, existia tráfico de drogas, como o senhor disse, e também questão de homicídio. Esse grupo poderia ter participado de algum crime de roubo, de repercussão em Caicó? Roubo ainda é muito cedo, até porque existiam investigações em andamento, mas nesse grupo a gente pode, de crime de grande repercussão, a gente pode apontar as fatigas com o homicídio de uma criança de 10 anos de idade, na cidade de Arvindipirantes, que foi todo ele organizado, planejado e executado por essa facção. Tendo como a liderança o Washington, e a participação direta de outros investigados, como aquele que é segundo ali, o Ailton, conhecido como Negão Ailton, ou Caçador. Integrantes da facção criminosa, eles têm o hábito de caçar, de monitorar, e de tentar eliminar os rivais de facção rival inimiga. E uma das pessoas presentes naquele crime, que era o tio da vítima, era considerado o inimigo da facção, e assim tinha sido decretado a morte. Então ele era o alvo. Ele era o alvo. Então a facção criminosa, por alguns meses, planejou, rastreou, a todo momento que ele entrava na cidade e saía, fazia o monitoramento dele, até efetuar a tentativa de execução de favor dele, que houve um erro na execução, e acabou atingindo uma criança de 10 anos de idade, e infelizmente perdeu a vida. A facção criminosa e a sua conexão Caicó se confirma nesse caso, que esse mesmo tio dessa criança que veio a óbito, semanas depois ele sofreu uma tentativa de homicídio aqui em Caicó.